Olá amigos, sou Jaysson Pinheiro do canal Aprendendo na Prática e hoje venho falar com vocês sobre essa cultivar desenvolvida há alguns anos já pela Embrapa que é o BRS capiaçu Plantar BRS capiaçu, será que realmente compensa? Essa é a pergunta que fica no ar e que muita gente acaba se perguntando realmente vale a pena plantar o capiaçu, eu vou ter resultado eu realmente vou conseguir intensificar a quantidade de animais na minha propriedade e o BRS capiaçu vem surgindo como uma alternativa para o pequeno produtor para que ele consiga manter os seus animais mesmo em épocas de estiagem ou no caso nosso aqui que é o frio muita gente pode pensar que o capiaçu é aquela planta milagrosa que vai suprir aí então todos os problemas da sua propriedade com a questão da alimentação dos seus animais não é bem assim o capiaçu ele tem as suas limitações energéticas tem as suas limitações de proteína e você tem que estar preparado para isso também a questão do plantio do capiaçu então ele é feito em colmos você secciona partes do colmo com o olhinho ali como a cana de açúcar quem tem experiência com plantio de cana de açúcar sabe que é aquele olhinho de rebrota o primeiro ponto a se levar em consideração ao plantar o BRS capiaçu é a questão nutricional que o capim na realidade ele vai ter o seu melhor nível nutricional de proteína entre 70 e 90 dias de acordo com a Embrapa que é a desenvolvedora desta variedade se você tem essa janela tão curta para o cultivo desse capim para fazer a colheta e fazer a trituração deste capim no coxo para os seus animais então requer que você tenha um controle mais efetivo quanto ao escalonamento do plantio do seu BRS capiaçu porque se você fornecer ele muito novo aí antes dos 70 dias para os seus animais ele vai ter muita água ele não vai ter o seu nível proteico na sua capacidade máxima e se você fornecer ele a partir dos 100 dias ele já vai estar muito seco muito fibroso então também não vai atender a expectativa e o potencial desse capim outra questão é com relação a adubação o BRS capiaçu é claro ele é uma cultivar que se você cuidar dela com adubação com ureia com todo cuidado como qualquer cultivar ele vai durar por muitos anos na sua propriedade só que não adianta você se enganar plantando capiaçu achando que plantou você vai colher e ele vai continuar produzindo da mesma forma porque não é bem assim pessoal o BRS capiaçu é uma variedade bem exigente quanto a adubação então se você faz o plantio do BRS capiaçu e ele após o primeiro corte você pode ter uma grande decepção porque ele vai dar um perfilamento muito grande e como a terra vai estar exaurida de nutrientes ele vai ficar fraco ele vai ficar amarelado e não vai desenvolver o seu potencial conforme diz o catálogo da Embrapa então assim pessoal muito cuidado com o capiaçu é com a adubação não adianta você ter uma variedade desenvolvida para uma alta produtividade onde a estimativa é de até 300 toneladas por hectare desde que cultivada de acordo com as especificações técnicas e você não fazer a adubação correta a grande sacada é exatamente a adubação o cuidado, a irrigação em casos de regiões do Brasil onde não há uma grande disponibilidade de água então a irrigação é fundamental também para que esse capim desenvolva e produza o que realmente você espera que ele produza então um dos grandes cuidados com o capiaçu é a adubação outra questão que pode frustrar o pessoal que fica um pouco mais aqui na região sul do Brasil é com relação à produtividade sabemos que tem regiões do Brasil em que você consegue colher 3 até 4 safras por ano do BRS capiaçu então pessoal, aqui para o sul do Brasil nossa época de inverno é que começa ali em meados de maio e vai até setembro é um período em que o capim acaba demorando um pouco mais a se desenvolver aparentemente a planta entra em um estado de dormência assim como os demais capim e volta a se desenvolver com todo o seu potencial a partir de meados de setembro, agosto quando é a maior incidência de raios solares os dias se tornam maiores e com isso o capim volta a se desenvolver mais então para o pessoal que planta o capiaçu esperando que no inverno ele vai colher também várias safras voltamos à questão do escalonamento você tem que programar a sua produção para que você tenha disponibilidade do produto nessa época de frio, no nosso caso aqui no sul onde o capim acaba ficando lento o seu desenvolvimento como vocês podem ver aqui essa cultivar aqui de BRS capiaçu essa capineira, essa lavoura ou essa roça como nós falamos por aqui ela foi colhida aproximadamente uns 30 dias atrás isso aqui no verão pessoal ela já estaria de um metro e meio para cima mais ou menos porque o desenvolvimento é muito rápido no verão a cultivar ela desenvolve absurdamente é realmente extraordinária a produção desse capim o primeiro cuidado que você deve ter com o BRS capiaçu muita gente até pode utilizar um herbicida para controle das ervas daninha mas você tem que ter muito cuidado porque ele é extremamente sensível aos herbicidas ainda não foi desenvolvido nenhum herbicida que combata a questão das ervas daninhas sem prejudicar o BRS capiaçu então eu aqui costumo fazer na enxada podem ver aqui está tudo capinadinho, limpinho então esse período é crucial que você faça com a enxada eu até não digo que quando o capim estiver aí com 70, 80 centímetros você possa entrar então com os cuidados através de um herbicida com uma produção aí de até 300 toneladas por hectare esse capim não deixa a desejar na época do verão ele realmente desenvolve que é coisa absurda então você vai conseguir realmente confinar animais com esse capim sem problema nenhum ele vai ter um desenvolvimento muito bom um nível nutricional desde que colido aí no seu estágio de desenvolvimento entre 70 e 90 dias muito bom também e desde que você suplemente bem os seus animais você vai ter um resultado excelente com esse capim então meus amigos quem ainda não plantou BRS capiaçu ou quem não conhece essa variedade eu recomendo muito recomendo muito porque só quem passou ou passa por problemas na hora de alimentar os seus animais no período de inverno ou no período seco sabe né você vê a cada dia o seu animal perdendo peso definhando e você não ter outra alternativa a não ser vender os seus animais para quem tem condições ou para quem fez uma silagem sabe do problema que é então pessoal super recomendo o BRS capiaçu ele é uma variedade que vai realmente atender essa questão da necessidade alimentar dos seus animais desde que você cultive ele de forma correta e colhe ele no período certo aí você pode me perguntar tá e se meu capim eu não consegui colher ele ali entre os 70 e 90 dias onde ele vai estar no melhor período de desenvolvimento nutricional né o que que eu posso fazer então pessoal é simples você pode tanto fazer silagem com ele ou você pode incrementar esse seu capim com um fubá de milho com a conhecida quirera de milho aqui pra nós na região sul é ele vai esse a quirera de milho ela vai acabar energizando né o capim os animais vão se alimentar bem dele é regiões do Brasil onde você tem disponibilidade de farelo de soja é algodão tem vários vários rejeitos industriais secos né que você pode utilizar pra incrementar na mistura do BRS capiaçu triturado né ali a partir dos 100 dias né então que ele vai estar muito fibroso e é recomendável então que você utilize né algum outro complemento pra suprir a deficiência nutricional e energética do capim a silagem é uma outra alternativa do BRS capiaçu porque se você não conseguiu colher o seu capim ali nessa janela de potência do capim onde ele vai estar ali com seu nível nutricional mais alto você tem a opção ali a partir dos 100 dias de fazer então é a silagem do BRS capiaçu então você vai triturar o seu capim na sua ensiladeira no seu picador né e vai complementar ele com um fubá de milho ou um farelo de soja né de acordo com a disponibilidade e as condições que você tiver na sua região o BRS capiaçu me surpreendeu de tal forma que eu comecei com ele há um ano e meio dois atrás onde eu adquiri as primeiras mudas através de um conhecido meu e depois acabei comprando na internet mais algumas mudas e posteriormente também consegui diretamente na Ipagre que é o nosso centro de pesquisa aqui da região né mais algumas mudas do BRS capiaçu original então plantei fiz a minha a minha lavoura de mudas né e hoje ela já está bem desenvolvida já coli para o gado já deu rebrota realmente uma surpresa com o desenvolvimento desse capim e agora nada mais justo que eu ampli o cultivo do BRS capiaçu essa parte também vai ser destinada ao plantio de cana de açúcar eu tenho uma variedade aqui que eu consegui algumas mudas e posteriormente eu pretendo também estar fazendo vídeo dela para mostrar para vocês é uma cana muito boa ela seca a folha dela ela cai fica o colmo todo limpinho então é muito bom de trabalhar com ela então uma cana excelente alta produtividade e eu pretendo também estar colocando nessa área aqui também um pouco de cana de açúcar porque dá um casamento perfeito o capiaçu com a cana de açúcar porque o capiaçu ele vai trazer a parte volumosa da mistura com algum nível proteico e a cana de açúcar ela é açúcar energia pura então se a gente fazer a mistura da cana de açúcar e do capiaçu com certeza vai ser uma mistura muito boa que eu pretendo também estar desenvolvendo na prática aqui e mostrando para vocês os resultados então pessoal esse foi o vídeo de hoje se inscreva deixe o seu like deixe o seu comentário e até o próximo vídeo tchau 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 tchau